E fala galera, aqui quem está falando é o Rodrigo Tuttostec e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal Hoje estamos com um vídeo bem da hora galera, como vocês estão vendo no título aí, estamos aqui aprendendo a como instalar a home stock do Moto G3 Sem PC galera, via TWRP galera, isso é muito bom, eu já fiz vídeo aqui a respeito do Moto G2 né, para instalar via TWRP, sem precisar de computador Para instalar a versão 6.0 ou 5.1.1, mesma coisa aqui no Moto G3 galera, muito simples Se vocês querem saber como é que faz isso, continue assistindo esse vídeo, produção roda a vinheta E então manos e manos, já estamos aqui de volta né, eu falei para vocês que hoje estamos com um vídeo aqui de instalação Da home stock via TWRP galera, sem precisar de PC O bom galera é que esse vídeo aqui serve tanto para o Moto G3 Osprey e para o Moto G3 Turbo Edition Galera, é muito da hora, mas antes de prosseguirmos com esse vídeo, queria pedir duas coisas aqui para vocês Também dar um aviso aqui para vocês que é muito importante tá, pedir desculpa a vocês primeiramente por não estar postando vídeo Dá para ser duas semanas em postar vídeo, mas eu fiquei esse tempo doente tá, e outra também que eu estou cuidando da minha esposa que vai ter um bebê aí Então galera, exige muita atenção e etc, tá, é um pouco complicado, mas estamos aqui de volta, isso é o que importa, beleza? E outra coisa que eu queria pedir para vocês é também se inscrever no canal, se você gostou desse vídeo também, deixa o like Ativa o sininho das notificações que é muito, mas muito importante tá Eu sei que vocês vão gostar desse vídeo porque galera que não tem PC, isso aqui vai ser uma mão na roda Para quem usa o Moto G3, já tem um aparelho desbloqueado, já tem um TWRP Então mano, simplesmente é só tu baixar aí e instalar O vídeo vai ser simples galera, porque não tem muito o que falar, você já conhece a Home Stock Como vocês podem perceber aqui, ela é bem Stock, eu estava usando, joguei Free Fire nele né Por alguns momentos vocês vão encontrar lags né, e bastante lags, às vezes vai dar muita raiva em vocês Mas caso vocês queiram estar usando a Home Stock né, e caso vocês queiram regressar novamente para ela Então esse vídeo que vai te ajudar muito, muito mesmo galera, eu achei muito legal Eu resolvi trazer, como falei antes, tem para o Moto G2 né, que eu já fiz aqui no canal Se você não viu o vídeo, claro, caso você esteja com o Moto G2 aí E você quer instalar Home Stock, então vai estar aparecendo o card para você Aí agora você vê o vídeo, tá, de como está instalando também Home Stock no seu device, tá O bom galera, que aqui está separado, tanto a versão 6.0, quanto a versão 5.1.1 para ambos aparelhos né Tanto o Osprey, quanto o Turbo Edition, tá Eu vou deixar o link na descrição do vídeo galera, eu encontrei esse post aqui lá no XDA Então achei muito legal, tá, é bem simples vocês estarem fazendo isso O interessante galera, que ele vem um pouco modificado né, não vem 100% estoque Como eu posso dizer, os caras modificam um pouco para ter um pouquinho mais de desempenho Mas é estoque, tá galera, eles apenas só tiraram algumas coisas Que vocês vão ver um print logo embaixo É bem simples aqui para o modelo XT1540 Tá, aqui o 5.1, se vocês clicar aqui que vai aparecer, vocês baixarem Tá, aqui como vocês estão vendo, é para o 2GB né, que tem 2GB de RAM Tá, 6.0, é o XT1541, XT1542 Isso galera, está mostrando, com certeza é para de outros países né, de onde foram lançados Então com certeza a numeração lá é bem diferente Aqui é o XT1543, tá, e aqui é o nosso, que é o XT1544, que é o Osprey, tá Aqui vocês estão vendo que é o XT1544 Dual SIM com HDTV, galera E realmente vem, tá, eu vou mostrar para vocês Aqui para vocês quiserem instalar o 5.1, é só clicar aqui E vocês baixam, 721 MB, tá E o 6.0, que é o que eu estou usando, que vocês estão vendo, é o Retail Brasil, tá Que é o, o nosso, o nosso padrão aqui, tá E aqui tem o 6.0, então vocês podem estar baixando aí, clicando em Download ou em Mirror, né Que é para vocês estarem baixando por outro servidor E aqui tem outros devices, galera E aqui vem para a versão do Moto G Turbo Edition, tá Versão 1556, 1557, tá E etc, galera, eu vou mostrar o print para vocês aqui Que a ROM realmente está boa, tá No caso aqui da versão, eu acho que a versão que está bem mais otimizada É a versão americana, né, que é a versão US No caso da BR, galera, eu achei um pouco, mais ou menos, não foi tão otimizado assim Mas você fica aí na casa dos 300 MB de RAM Aqui está mostrando 457 MB de RAM, mas claro, aqui é uma ROM de lá deles, né Eu acho que eles só modificaram a US, né, não modificaram a brasileira Mas enfim, é muito bom para vocês que querem regressar Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês vão baixar aí, tá Vocês estão vendo que os MB ali é bem grande, é no 856 MB Realmente foi o que deu para o cara compactar, tá Mas se vocês forem analisar e extrair o arquivo original, galera Vai dar em torno de uns 3 GB de memória aí, de 3 a 4 No seu smartphone que a ROM vai comer Mas enfim, tá aí, vocês baixam e vamos para a parte da instalação, tá Mas antes, vou mostrar para vocês que está tudo funcionando Em relação a TV, rádio, FM e etc Já testei tudo, tá Eu deixei a anteninha aqui para a gente estar testando A TV, como eu falei para vocês Para a gente ver se realmente está funcionando, tá Tem uma atuações aqui para vocês, tá Para vocês também estarem entrando para quem gosta e etc Se você já conhece a Rune Stock, eu vou mostrar só a TV aqui Para vocês verem que está funcionando, tá Vamos posicionar aqui Ele vai estar fazendo o carregamento aqui da rede, tá Lembrando que minha localização aqui, galera, é um pouco ruim Então eu vou tirar aqui para não dar problema, né Que a Globo, vocês sabem que a Globo bloqueia muito As coisas estão sendo mostradas por ela Mas vocês viram que está funcionando de boas, né Então vamos agora para a parte da instalação, beleza Então galera, como você... Eu acho que muita da galera não conhece como é que faz para entrar no TWRP usando a Stock Vocês vão usar o botão Power e o botão Volume Menos juntos, né Aí vocês vão pressionar os dois juntos Até aparecer a tela lá, aqui essa tela para vocês aqui Com certeza ela vai cair nessa tela Start, tá Então vocês vão deslizando até encontrar a opção Recovery Mode, tá E vocês vão clicar e ele vai estar entrando aí na sua TWRP Para você estar fazendo a instalação, beleza Pronto, galera Aqui já no TWRP vocês estão vendo com o TWRP a versão mais atualizado Aconselho vocês também estarem atualizando É bem simples para vocês estarem atualizando Vocês vão no site do TWRP Eu acho melhor vocês fazerem manualmente, tá Desde a versão 3 do TWRP já dá para você instalar o TWRP sem precisar do aplicativo ou de um computador Então vocês vão vir em Install para vocês que quiserem atualizar o TWRP Aí vocês vão localizar, vamos supor que vocês baixaram o arquivo lá de imagem Atualizado o TWRP e está na pasta Download Então vocês vêm na pasta Download e vocês vêm nessa opção aqui Install Zip, tá Vocês vão clicar e ele vai aparecer o Zip para vocês, vocês que selecionam o Zip e instalar como modo Recovery Vai aparecer para vocês se vocês querem com o modo Boot ou Recovery Então vocês selecionam a opção Recovery e puxam a flechinha que vai estar instalando de boas, tá E agora é a parte onde vocês vão estar instalando a ROM Por isso que eu falei que esse vídeo é mamão com açúcar, galera É muito simples, é muito básico Funciona tanto no Android 5 ou Android 6 para vocês estarem instalando o processo é o mesmo No Moto G3 Turbo é o mesmo, tá Então vocês vêm em Install, vocês vão procurar a sua ROM, no meu caso está no meu Micro SD Card Eu separei aqui com o nome Motorola E aqui está para mim a versão que eu baixei lá, a XT-1544, que é o modelo do meu aparelho Se você não sabe qual é o seu modelo, tire a capa do seu aparelho que atrás vai estar o adesivo E mostrando qual é o seu modelo Com certeza se for o Osprey é o XT-1544 Também tem a versão de 8 GB, mas normalmente eu acho que todo mundo tem a de 16 GB e etc Aí vocês estão vendo o Retail BR, que é o Brasil, DSTV 6.0, Antoiched versão 1.0 Mas é claro galera, aqui não tem nada, continua sendo a ROM Stock para vocês Então vocês vão só selecionar e instalar e aguardar a instalação Eu não vou instalar aqui porque seria desnecessário, eu já tenho instalado E eu tenho um contato muito importante para estar resolvendo Eu queria só ressaltar para vocês dar um spoiler aqui muito importante Que novidade vai chegar aqui nesse canal e eu sei que vocês vão gostar muito Mas enfim, a instalação é simples, vocês vão puxar a flechinha e aguardar a instalação Reiniciar o seu sistema e você vai entrar com a versão Stock e instalar no seu aparelho Sem complicações, para quem não tem PC é uma mão na roda Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, deixa o like, é muito importante, não esqueça disso Se inscreve no canal se gostou do canal, ativa o sininho das notificações Assim você não perde nada aqui do canal, beleza? Então eu vejo vocês em um próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho